Jogo Aberto SC. Oferecimento. Alto em voz. Mecânica Multimarcas. A Casa do Óleo. Nós entendemos do assunto. Pode confiar. Boa tarde, boa. Terça-feira, Jogo Aberto SC começando. Nova e novos casos positivos para a Covid-19, incluindo o técnico Geninho. Leão da Ilha tem 10 pessoas entre jogadores, como são técnico e diretoria, positivados para a Covid-19. No Figueirense, departamento médico tem 12 atletas e técnico Jorginho precisa driblar os desfalques. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. A semana no Havaí começou com a notícia de novos casos positivos para a Covid-19, incluindo o técnico Geninho. O total de jogadores, comissão técnica e diretoria positivados para a Covid-19 no Havaí agora é de 10 pessoas. Na última semana, Ronaldo, Gaston Rodrigues, Pedro Castro, Rafael Pereira, Zé Marcos e o coordenador de futebol do Havaí, Diogo Fernandes, já haviam testado positivo. Nesta segunda-feira, o clube confirmou que o técnico Geninho, o auxiliar técnico Evandro e o fisiologista Pedro Mor, além do lateral direito Felipe, também testaram positivo. Além dos seis atletas afastados por conta do coronavírus, o Leão ainda tem mais quatro desfalques no DM. Capa, que fez cirurgia, Renato, que de acordo com o clube ainda irá demorar para retornar aos treinos, Getúlio e Renatinho, que também seguem em recuperação. Já em contrapartida, Luan Silva e Yuri deixaram DM, Valdívia, que cumpriu suspensão, volta a ser opção e o atacante recém-contratado Vinícius Leite treinou com o grupo. E sem o comandante Geninho, por conta da Covid-19, o auxiliar Bruno Gonçalo e o técnico do aspirantes Gabriel Bussinger comandaram o trem do Leão. O clube ainda não divulgou quem irá comandar o time na sexta-feira, quando encara o Confiança às quatro e meia da tarde na ressacada. Eu acho que agora no jogo contra o Confiança é um bom jogo também para nós dar uma sequência boa de vitórias dentro de casa. Até porque Havaí e Confiança estão separados por um ponto na tabela. E mirando o G4, o Leão quer somar o máximo de pontos possíveis como mandante. Na ressacada, o time Azurra busca manter a sequência positiva. Dos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate. No Figueirense, o novo treinador Jorginho tem duas missões. Tirar o time da zona de rebaixamento e driblar os mais de dez desfalques. O Figueirense divulgou uma lista, mas não é de relacionados, nem de reforços e muito menos de dispense. É do boletim médico. No momento, o alvinegro conta com doze desfalques por lesão. O volante Giovani e o lateral Sanches estão em fase de transição. O volante Paulo Ricardo sentiu um desconforto na coxa direita e está sendo monitorado. O lateral Brunetti e o atacante Félix Micolta, ambos sentiram a coxa esquerda e estão com previsão de retorno de duas a três semanas. Já o meia Guilherme Teixeira com luxação no ombro esquerdo, o zagueiro Victor Oliveira com lesão na coxa direita e o atacante Erisson com lesão no tornozelo esquerdo ficam de fora de quatro a seis semanas. O meia Carlos Gabriel se recupera da cirurgia do joelho esquerdo e retorna apenas no ano que vem. O lateral Elácio sentiu a perna esquerda e o clube aguarda a evolução do atleta. Já o volante Arouca com lesão na panturrilha e o atacante Alexandro com lesão abdominal, ambos têm previsão de retorno de dez a quatorze dias. A única saída do DM foi o meia Marquinho, recuperado da lesão na coxa direita, que voltou a treinar nesta segunda-feira. Ou seja, o novo treinador Jorginho, que está com a semana cheia para trabalhar com o elenco, já está precisando lidar com os doze desfalques do departamento médico. O próximo compromisso do Figueirense é na próxima sexta-feira, às nove e meia da noite, contra o Cruzeiro no Mineirão. E com a calculadora em mãos, clube e torcedores pensam nos pontos necessários para escapar do rebaixamento. Na Chapecoense, o goleiro Stiepo teve uma luxação no ombro direito durante um treinamento e irá passar por cirurgia. O clube ainda não deu previsão de retorno e a Chape está desfrutando pela primeira vez desde a pausa e o retorno, desde o retorno do futebol após a pausa da pandemia do coronavírus, de um período longo de treinamentos. O técnico Humberto Luzer terá dez dias seguidos para preparar a equipe para o próximo confronto contra o Sampaio Correia na sexta-feira. Acho que uma semana aberta é bom para recuperar os jogadores que estão se sentindo mais pela sequência. Acho que a gente pôde já trabalhar alguns aspectos que fazia tempo que a gente não trabalha, como saída de bola, como jogadas ofensivas, finalização. Vai ajustando a equipe para, quem sabe, consultar o título da Série B. A gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí que o próximo bloco tem muito mais.